Hoje para adorar-te, tu és nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Viemos para magnificar o teu santo nome. Adoremos, vivos sem terror. Na companhia de anjos, glória das alturas. E vida, terra, reino e paz. Para os de bom coração. Não, adoremos, vivos sem terror. Eu sei, eu sei, louva ao Senhor. Eu sei, louva ao Senhor. Tudo Ele é pra mim, sim, é pra mim. O bebê que nos nasceu. O filho é do grande Deus. Agora abra o coração. Pra que Ele possa então reinar. Adoremos, vivos sem terror. Adoremos, vivos sem terror. Eu sei, eu sei, louva ao Senhor. Quando Ele é pra mim, sim, é pra mim. Eu sei, eu sei, louva ao Senhor. Eu sei, louva ao Senhor. Todo Ele é pra mim, sim, é pra mim. Eu sei, eu sei, louva ao Senhor. Eu sei, louva ao Senhor. Todo Ele é pra mim, sim, é pra mim. Forte Deus, grande eu sou. Forte Deus, grande eu sou. Pai de eternidade Forte Deus, grande eu sou. Pai de eternidade Eu sei, eu sei, louva ao Senhor. Eu sei, eu sei, louva ao Senhor. Eu sei, louva ao Senhor. Tudo Ele é pra mim, sim, é pra mim. Eu sei, eu sei, louva ao Senhor. Eu sei, eu sei, louva ao Senhor. Tudo Ele é pra mim, sim, é pra mim. Eu sei, eu sei, louva ao Senhor. Pai, estamos tão desesperados por um Salvador. Ouve o nosso clamor e envia-nos um libertador. Envia-nos o Emmanuel, Deus conosco. Ele é pra mim. O é para mim, sim. Ele é pra mim, ouvem, Emmanuel. É pra mim, sim. É pra mim, sim. Ele é pra mim, na verdade. Ele é pra mim. Per przezidão é para mim. Vindo aqui, plantar Plantai, plantai Rebando eu Em tempo e melhorizaré Se ilumine meu Senhor As nossas vidas vencerá Dispersas nuvens vem curar Nas trevas vem-nos afastar Alguém os nossos passos guiar Mostrando a nós o Teu querer As Tua luz em nós brilhar Contigo nós não vamos temer Cantai, plantai Rebando eu Em tempo e melhorizaré Cantai, plantai Rebando eu Em tempo e melhor Israel Em tempo e melhor Israel Em tempo e melhor Israel Nosso Deus veio para resgatar E redimir este mundo fracassado Que hoje todos nós Encontremos alegria e descanso Amém 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 Prazer, 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 tua paz e o Brasil. Tu viresta a mim, teu Cristo, para dar esperança e paz. Tu viresta a nós, teu Messias, para nos salvar. Hoje nós cantamos, com glores ao Senhor. Vamos celebrar por sua graça, seu grande amor. Pra sempre nos reunir, sim, tenta currir o mal. Prazer, tua paz e o Brasil. Prazer, tua paz e o Brasil. Tu viresta a mim, teu Cristo, para dar esperança e paz. Tu viresta a nós, teu Messias, para nos salvar. Com os anjos canto, aleluia. Cristo nos aceita. A Jesus eu canto, aleluia. Ele é, meu Senhor. Ele é, meu Senhor. Tu viresta a mim, teu Cristo. Pra dar esperança e paz. Tu viresta a mim, teu Cristo. Tu viresta a mim, teu Cristo. Tu viresta a mim, teu Cristo. Deus te enviará para nos salvar Para nos salvar Sim, Pai, para nos salvar Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo E eles responderam, em Belém da Judéia Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino Quando o tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe E prostrando-se, o adoraram Então, abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e milho Tudo em ti é bom, és fiel a mim Estou segura em duas mãos, auto voarei para os braços teus Sempre em ti, sempre em ti confiarei Onde quer que eu vou, eu te louvarei Em todo lugar, testemunharei Tu és o Senhor, de tudo que sou Em ti me encontrei, e te seguirei Deus a nossa luz, sempre a nos guiar Só pra ti eu me verei Quando te encontrei, mas enfim achei Para sempre o seguirei Para sempre o seguirei Seguirei Onde quer que eu vou, eu te louvarei Em todo lugar, me exergonharei Tu és o Senhor, de tudo que sou Em ti me encontrei, e te seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei A vida em ti não acaba Me libertaste, ó Senhor Estou feliz e sinto paz Te seguirei Te seguirei Onde quer que eu vou, eu te louvarei Em todo lugar, testemunharei Onde quer que eu vou, eu te louvarei Em todo lugar, testemunharei Tu és o Senhor Tu és o Senhor, de tudo que sou Em ti me encontrei, e te seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei Senhor Como os pastores que procuraram a tua manjedoura Quando os anjos anunciaram teu nascimento E como os sábios que seguiram a tua estrela Até que te encontraram Nós viemos para te seguir Nós te seguimos Trazendo todos os dons que temos E tudo o que somos Como uma oferta a ti Nós entregamos tudo para adorá-lo Quem somos nós, ó Deus Para que tu se lembres de nós Quem somos nós, ó Deus Para entrarmos em tua presença Obrigado, Senhor Por ouvir a nós Quem sou eu Pra ser tão amado por ti Tão fraco sou Um pobre pecador Me pescou Em vento das trevas Por si mais Reina, mas me alcançou Não há prisão pra me deter Agora eu vivo com nova graça O meu ser te exaltará Não estou só, comigo estás Emmanuel Emmanuel És meu rei A ti e tu novo sou Pois venho a dar-te salvação Emmanuel És meu rei Sou eu Pra ser tão amado por ti Frato sou Pobre Deus Pobre Deus Pobre Deus Emmanuel Jamais Eu jamais irei pagar Pobre Deus Pobre Deus Pobre Deus Pobre Deus Pobre Deus A ti e tu novo sou Pois venho a dar-te salvação Emmanuel Emmanuel És meu rei Emmanuel És meu rei Emmanuel És meu rei Emmanuel Emmanuel És meu rei 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 O Salvador nasceu E entre nós viveu Tão grande amor jamais se viu Tu és a luz, tu és a luz Tu és a luz, a luz do mundo Tu és a luz, tu és a luz Tu és a luz em toda a terra Em Ti tudo é um amor Com vida que me ame E nao se o Senhor E tudo salva a sua Ao mundo trouxe a paz Ao mundo trouxe o amor O nosso eterno Salvador Nasceu por nos amar Se em meio resgatar O mundo com seu grande amor Tu és a luz, a luz do mundo Tu és a luz, tu és a luz A luz do mundo Tu és a luz, tu és a luz Tu és a luz em toda a terra Ao mundo trouxe a luz, a luz do mundo Ao mundo trouxe a paz Ao mundo trouxe a amor Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz Tu és a luz, tu és a luz, a luz do mundo Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz Tu és a luz em toda a terra Tu és a luz, tu és a luz Tu és a luz, a luz do mundo Tu és a luz, tu és a luz Tu és a luz, a luz do mundo Tu és a luz, tu és a luz Tu és a luz, a luz do mundo Hoje nós comemoramos o dia do nascimento de Jesus Lembrem-se dos pastores que estavam à noite Nos campos vigiando seus rebanhos O anjo do Senhor lhes apareceu E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles O anjo disse, não tenham medo Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria Que são para todo o povo Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador Que é Cristo, o Senhor Isso lhes servirá de sinal Encontrarão o bebê em ponto em panos E deitado no manjedouro De repente, uma grande multidão do exército celestial Apareceu como anjo Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas Vá na terra aos homens de coronavírus 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 Glória, que nete é o Cisneu Glória, que nete é o Cisneu Glória, que nete é o Cisneu Grande, que nete é o Cisneu Nosso Emmanuel chegou Entre homens habitou Junto aos anjos e junto aos anjos Glórias ao Cisneu Glória 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 Glória